Os missionários redentoristas se despedem de Padre Gersé. O sacerdote faleceu na tarde desta quarta-feira e o repórter Alex Rodrigues tem outros detalhes. Boa noite, Alex. Boa noite, Casey. Para você e para todo mundo nos acompanhando aqui no Pautas da Igreja, aos 64 anos, o Padre Gersé estava internado no Hospital do Coração em Goiânia em decorrência das complicações de uma pneumonia e acabou não resistindo. Lembrando que desde 2021 ele vinha trabalhando com a assistência e animação de confrades idosos na comunidade Mãe do Perpétuo Socorro, que fica na região metropolitana da capital goiana. Lembrando que Padre Gersé, ele nasceu aqui mesmo em Goiânia, mas trabalhou em vários outros estados, Mato Grosso, Distrito Federal e em outras cidades também aqui do estado de Goiás. Ele que nasceu no dia 10 de abril de 1959 e foi ordenado Padre em janeiro de 99, ou seja, aos 39 anos. Por último, estava como vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora da Abadia, que fica na cidade de Abadia de Goiás. Sobre o falecimento do Padre Gersé, o superior provincial dos missionários redentoristas da província de Brasília, Padre João Paulo Santos, ele falou em nota. Vamos acompanhar. Abre aspas. Caros confrades, amigos e familiares, com pesar, mas cheios de confiança em Jesus Cristo ressuscitado, o vencedor da morte, comunico o falecimento do nosso confrade Padre Gersé Divino Borges. E finalizou dizendo, com fé na ressurreição dos mortos e agradecidos pelos serviços missionários, por ele desempenhados, façamos com confiança a entrega deste nosso irmão para que descanse na eternidade. Descanse em paz. Fecha aspas. Lembrando que o velório do Padre Gersé Divino Borges acontecerá na Capela Redenção, que fica na Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Igreja Matriz de Campinas, uma das mais tradicionais aqui de Goiânia, onde ele prestou também muitos serviços.